salve galerinha do meu canal seja bem vindo a mais um vídeo e esse vídeo é o quarto vídeo do lost ark o jogo acabou de lançar no brasil daí eu tô fazendo conteúdos parece que tudo indica que o jogo começou agora né momento que começa agora que até aquela hora eu não via players né era mais história aí começou agora deixou uma montaria aí você vai pegando as quest né parece um jogo bem orientado a quest o bom é você pegar todas as quest que você conseguir né pega todas as quest que você conseguir e depois uma história religiosa histórica a estatua de lion na sala de vila honra os preços que lutaram contra os demônios os habitantes de cidade colocam tempo todos os dias para oferecer preços de gratidão a esses preços de fora, a casa de prédio parece ser uma cidade normal grande cidade mas é um dos mais mais cardíferos do mundo o prédio fica muito importante o prédio fica um lugar popular de prédio então, tem alguma notícia? tem alguma coisa que você precisa? Aí agora eu vou fazendo as quests, vamos andando. É, ele tá apresentando, tá mostrando a cidade, né? No caso aqui eu tô pegando umas, acho que umas flores pra ela, peguei as flores só devolver. Aí, ó. Alt, V. Olha lá, completei mais uma quest. Olha lá, completei mais uma quest. Locatei. Hum. Então é lá dentro, ó. Hum, errei. Era na outra porta. Isso aqui. Olha lá, fechei mais uma, terminei mais uma quest. Então ele tá falando. Vamos ver, vamos ver. Ah, você é um adventurer procurando o arco. How do you like pride home, adventurer? O que é que estamos vivendo hoje? O que é que estamos vivendo hoje? Aqui, vamos ver. Então... Vamos ver... É, então basicamente no início agora é só conversar em a cidade né, conhecer a cidade, não faço ideia o que tem que fazer aqui Não faço ideia do que tem que fazer aqui não Quando eu clico aqui ó Aí tem esse NPC Tá um jogo cheio de jogo cheio de quest né Você está procurando o arco? Você é como rodent Você encontrou algo especial? Você acha que se existia uma clave para o arco Alguém já encontraria isso Você já está pronto? Senhor de todos os deuses, por favor veja sobre nós Senhor de todos os deuses, por favor veja sobre nós Dançar Dançar Brothers and sisters, let us pray Oh, I need more images to write a song May Regulus watch over this soul E assim Eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr É, então eu vou pôr Eu não entendi. Ah lá, completou. Demorou um pouquinho, mas completou. Demorou um pouquinho, mas completou. Aí tem uma missão. É, de início. É legal, pô. Show de bola. Eu acho que o jogo, sim, ele tá muito bacana. Não tem que... Não tem muito defeito pra colocar nele, né? Então, quem jogou sabe que o jogo tá bacana. Olá. O que eu posso fazer para você? A tablet sobre o arco? Os estonemais de Loghill podem ser capazes de ajudar. É, agora, esse início de jogo, você não vai ter muita emoção, né? Mas... Mas conhecer a cidade. Acho que dá uma má impressão para os jogadores. Porque... Pô... Esse início de jogo tá muito chato. Agora eu vou sair da cidade, então... Esse daqui é o quarto vídeo, né? Acho que de todos os vídeos, esse daqui é o vídeo mais chato. Por aqui... Por aqui... Por aqui... Guildes... Explorando aqui as coisas... Tem bastante coisa legal aqui. Música... Ó... Ganhei poder aqui, ó... Títulos... Música... É... 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 Legal, mano. Não tá ruim não. Ó... Eu quero lutar, mano. Eu quero fechar esse vídeo com uma luta. Aí, ó. Até que enfim, teve uma emoção. Será que vai ter alguma emoção? Assim começou o que é conhecido como a Chain War. Um nome adequado para uma guerra semelhante e eterno. Deixa eu ver... Pô, muito legal esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou fazer mais um. Estou a pensar de não fazer mais um. Mas acho que eu vou fazer. Porque eu quero mostrar a mecânica do jogo na batalha. Eu vou fazer mais uma batalha assim. Olha, peguei um... Um bicho fortalecido. Tá muito. Mas tá dando um pouco XP esses negócios. Tudo indica que esse jogo não vai ter grind, então. Tá dando um pouco XP. Aí terminei a quest, deixa eu ver. É isso mesmo, gente. Então acho que é isso, então eu fico por aqui. Se isso aqui é o quarto vídeo, possivelmente vai ter mais. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão ou quiser jogar, tamo aí, gente. Valeu, falou, tchau, tchau.